Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você está chegando agora no nosso canal, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas o mais amplas possíveis. Esse canal é voltado para a autocura, para o empoderamento pessoal, para a transformação pessoal. E para levar conteúdos de qualidade, eu uso os conhecimentos da física moderna, que é a física quântica e relativística, da neurociência, da epigenética, conhecimentos das tradições espirituais do Oriente e do Ocidente. Se você tiver uma pergunta, deixe aí, que será um prazer responder para você na próxima semana, quem sabe. Lembrando que nós estamos no decorrer do nosso mini curso Salto Quântico, que eu realizo apenas duas vezes por ano, e nós estamos na última edição e é um conteúdo extraordinário, voltado exatamente para levar até você informações que te empoderam. O primeiro vídeo é o vídeo que nós estamos falando sobre o efeito lua de mel para influenciar a qualidade dos seus relacionamentos atuais. Se você está querendo ter um novo relacionamento, se você está querendo sair do seu relacionamento, para sair de forma equilibrada e honrada. E já está engatilhado o próximo vídeo, que eu vou trazer todas as informações sobre a lei da atração, do ponto de vista científico. Eu vou contar o segredo, que o filme O Segredo e o livro O Segredo não contaram, para que você possa utilizar essa lei para transformar a sua vida. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante, que certamente interessa a todos nós, porque é uma pergunta que fala sobre criança. Então, primeiro que nós somos crianças, segundo que você pode ter uma criança em casa, ou você pode estar esperando uma criança, um novo filho, enfim, algum familiar. Então, eu vou responder a pergunta da Leila Correia, e ela coloca o seguinte, Bom dia! Que maravilha seus vídeos, com tanta sabedoria, só tenho a agradecer. Gratidão! Mas tenho uma pergunta em relação às crianças. Por que adoecem tanto? E as que já nascem doentes, por quê? Leila, essa pergunta faz parte do meu trabalho, e eu respondo muitas mães, pais que me perguntam sobre filhos com problemas de saúde. Então, é importante a gente entender o contexto das doenças. Veja bem, hoje em dia, com o mundo industrializado, a quantidade de propagandas na TV voltada para crianças associadas a produtos alimentícios é cada vez maior. Então, as crianças têm um poder de decisão de compra muito grande. Se você levar uma criança para o supermercado, você vai ver como é que ela influencia as suas compras, porque ela vê na televisão um monte de porcaria, um monte de produtos alimentícios que fazem mal para a saúde, e termina ela induzindo os pais a comprarem isso. Se os pais não têm uma consciência alimentar, o que é muito comum, porque os pais também foram criados dessa forma, o que acontece é que muitas vezes os pais estão, quando a mãe engravida, ela está trazendo ali, ela já tem no seu corpo muitas toxinas. Vou lhe dar um exemplo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com mais de 2 mil crianças recém-nascidas, onde os cientistas analisaram o cordão umbilical, eles encontraram mais de 200 substâncias tóxicas. Isso acontece porque as pessoas comem mais, hoje, cada vez mais, produtos alimentícios do que alimentos. O que é que é o alimento? O alimento é o que vem da terra, sem intermediários, de preferência sem agrotóxicos, orgânicos, agroecológicos, sem veneno. Então, primeiro que muita gente não come produtos orgânicos, agroecológicos, então, come produtos, mesmo sendo produtos alimentícios, mesmo sendo alimento, come alimentos com muitas toxinas, com muitos agrotóxicos. E, por outro lado, as pessoas estão acostumadas pela praticidade a comer muita coisa enlatada, embutida, enfim, ensacada, empacotada. Então, tudo isso que vai ficar ali, meses dentro de uma caixa, dentro de uma lata, trancada, sem oxigênio e não apodrece, é porque tem muito veneno ali dentro. Tem conservante, tem acidulante, tem corante, tem mulsificante, tem aromatizante, é tanto anti, é tanta porcaria e muitos desses produtos são cancerígenos. Então, o que acontece é que a mãe que não tem essa consciência alimentar, o que é muito comum na nossa cultura, os pais não terem a consciência alimentar, infelizmente, está mudando, graças a Deus. como a criança é nutrida através da placenta pela corrente sanguínea, o que a mãe se nutre vai para ela. Então, ela vai pegar toda essa bagagem aí e aí o que acontece hoje é que cada geração de crianças nasce com um sistema imunológico mais fraco, caso os pais não se cuidem, não tem esse nível de consciência. Então, esse é um fator, o alimento. Então, introduza mais alimentos do que produtos alimentícios, diminua o número de produtos industrializados, procure se alimentar com alimentos orgânicos, agroecológicos, para você diminuir essa quantidade de toxinas que vai levar para a criança, ela já vai nascer com predisposição à doença. Se ela já no útero já não adoece algumas porque a mãe está tão intoxicada, porque aí tem mães que fumam, que bebem, que tomam muitos medicamentos químicos durante a gravidez, então a criança vai exatamente absorver tudo isso aí. Por outro lado, tem a questão do estresse, tem a questão emocional, tem a questão mental, tem a questão espiritual. Então, hoje os conhecimentos da epigenética mostram que o ambiente que os pais estão vivendo vai influenciar quimicamente a corrente sanguínea da mãe. Então, pensamentos negativos geram toxinas, emoções negativas geram toxinas, isso vai ser carregado através da placenta e a criança vai desenvolver uma genética exatamente para se adaptar a esse ambiente. Então, se os pais estão em um ambiente de estresse, se a mãe passou por alguma situação traumática durante o parto, então você pode ter certeza que a criança traz essa predisposição. Então, quando a criança nasce com um problema de saúde, ela está denunciando algo que é anterior a ela. Ela está denunciando o sistema, por isso quando os pais me procuram com orientação para as crianças, a primeira coisa que eu digo, olha, primeiro vocês precisam cuidar de vocês, vocês precisam investir em vocês, vocês precisam investigar a vida de vocês, porque a criança está denunciando o sistema, a visão sistêmica do mundo, trazido pelas constelações familiares, do Bert Hellinger e trazido pela visão quântica que mostra que nós estamos interconectados, então, se o seu aspecto material não está mal e influencia você, se o seu corpo não, se você não cuida do seu corpo e se influencia no seu emocional e se influencia no seu mental, no seu espiritual, se o seu emocional não está bem, vai influenciar o seu mental, o seu físico, enfim, está tudo interligado, então, a gente precisa ter esse cuidado, então, o que eu digo, o que eu procuro orientar, dentro da perspectiva quântica, a doença, ela é uma oportunidade sistêmica, de cura do sistema, quando você simplesmente entopa a criança de ritalina, de antidepressivo, antidepressivo, de antidepressivos, ansiolíticos, você vai exatamente estar deixando aquela criança muitas vezes parecendo um robô, onde ela fica ali sufocada e as causas dos problemas ali continuam e aí você tende a ter desarmonias mais profundas no ambiente familiar, então, é muito importante ter essa clareza, eu recomendo, inclusive, Leila, que você assiste e as pessoas que estão nos assistindo ao fim muito além do peso, para vocês entenderem como é que a cultura voltada para a criança é destrutiva, nós temos mais de 33% de crianças obesas no Brasil e a obesidade está por trás de doenças como o diabetes, está por trás de doenças como o câncer, está por trás de doenças cardiovasculares, de doenças das articulações, então, você tem crianças cada vez mais doentes mais cedo, você tem adolescentes cada vez doentes mais cedo, o nível de suicídio entre o adolescente é muito grande, então, tem que ter cuidado com a formação estereotipada, porque, na verdade, nós temos um hemisfério feminino, um hemisfério masculino e precisamos buscar o equilíbrio, quando os pais educam os filhos de uma visão masculina do mundo, onde ele vê tudo que é feminino como uma coisa negativa, essa criança tende a ter problemas, quando a criança, a filha também é criada de uma maneira submissa, para se submeter aos homens, isso vai ter problema, nós precisamos equilibrar esses hemisférios, o que é que acontece? O homem que é educado com essa visão de que o que é feminino não é bom, não é saudável, ele deixa de expressar seus sentimentos, ele deixa de expressar suas emoções que todos nós seres humanos somos, precisamos expressar sentimentos e emoções e nós, homens, fomos criados de uma forma muito cruel e isso está fazendo com que aumente o suicídio entre os homens, porque os jovens cada vez mais, como ele não pode expressar os sentimentos da sua fragilidade, fragilidade não, na verdade a sua humanidade, porque normalmente eles são criticados por isso, então eles se topem de bebida, porque quando eles estão bêbados, alcoolizados ou drogados, eles podem expressar seu sentimento, podem até se comportar como uma mulher que todo mundo vai achar graça, não entende? Então o que é que acontece? Só que eles jovens estão adoecendo, porque eles estão desconectados dessa integridade, quando eles adoecem, eles entram em depressão e depressão é um estado onde você entra num processo de fragilidade, só que ele não pode expressar fragilidade, porque isso é uma incompatibilidade com o que ele foi educado e aí eles se suicidam, os suicídios entre os homens é de cinco, dependendo da idade, é cinco vezes maior ou até sete vezes maior do que o suicídio entre as mulheres, então pais, atentem para isso aí, para vocês não entrarem nesses estereótipos do masculino ou do feminino que na verdade no ser humano tem esses dois aspectos, nós precisamos ter uma educação, quem puder é a mulher para que ela seja mais assertiva, objetiva e lógica e o homem que seja, e o homem que ele possa ser, que ele possa ser mais afetivo, mais espiritualizado, mais intuitivo, porque aí nós integramos os hemisférios e aí a gente vai poder criar crianças mais saudáveis. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, certamente esse vídeo vai levar uma informação preciosa para muitos pais, para filhos, enfim, e lembre-se de acompanhar, eu pedi para a nossa equipe colocar o link para você acompanhar o nosso minicurso Salto Quântico e você vai ter um conhecimento preciosíssimo que já está transformando, nós já temos quase 20 mil pessoas inscritas e muitas pessoas já se transformando, você vai ter a receita também do café quântico saudável para cuidar do aspecto físico e vai ter também a meditação da ativação do seu estado de presença para que você fortaleça a dimensão espiritual, emocional e mental. Até a próxima semana, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, quem sabe na próxima semana estarei respondendo aqui para você. Até lá!